Olá, seja bem-vindo a este episódio 241 de E o Resto é História, com os dois que já conhecem agora, o historiador Rui Ramos, eu chamo-me João Miguel Tavares. Nós aprendemos na escola que Pedro Alves Cabral chegou ao Brasil em 1500, que a colonização portuguesa começou logo ali, embora na verdade só tenha começado 30 anos depois, que o território se foi expandindo e transformando numa colónia gigantesca, que no início do século XIX acolheu a família real portuguesa, que estava a fugir às invasões francesas, e que acabaria o Brasil por ganhar a sua independência em 1822. Esta é a história do Brasil em meia dúzia de linhas, mas ela na verdade conta muito pouco, e sobretudo desconde que tudo foi mais complicado, foi mais difícil, e que foi preciso lutar muitas vezes para manter o Brasil sob a coroa portuguesa, sob o controle da coroa portuguesa, e também sob o controle da coroa espanhola, mas já lá vamos. E essas lutas às vezes duraram mais de 300 anos. E é sobre uma dessas lutas para manter o controle do Brasil, que vamos falar hoje, mais propriamente sobre as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, durante a chamada Dinastia Filipina, ali no final do século XVI e início do século XVII, e num conflito que se prolongaria muito para além dessa própria Dinastia Filipina, com saques, campanhas de guerrilhas e até batalhas mais convencionais. Até que no dia 26 de janeiro de 1654, faz este ano 370 anos, fez há pouco tempo, foi assinada a Capitulação Holandesa e a Reconstituição do Brasil Português. Ora, Rui, na verdade a pergunta é que história é esta das invasões holandesas do Brasil? Como é que elas começaram? Porquê é que duraram tantos anos? E como é que Portugal saiu delas vitorioso? E já agora, se tiveres explicação para isso, porquê é que estas invasões holandesas são tão poucos conhecidas? Nós não estudamos isto na escola e eu desconfio de que pouca gente sabe que os holandeses controlaram partes muito importantes do Nordeste brasileiro durante cerca de três décadas, imenso tempo, na primeira metade do século XVII, e que se calhar não é preciso muita imaginação para imaginarmos que hoje em dia a parte do Brasil poderia ser, bem, já não holandesa, mas em tempos uma colónia holandesa. Enfim, não seria o Brasil, seria outra coisa. Exato, não seria o Brasil. Ou seria o Brasil holandês. Mas que história é esta? É uma história bem interessante, não é? É uma história interessante. Os holandeses, começando pelo princípio, quer dizer, os holandeses não foram os primeiros europeus a disputar o Brasil aos portugueses, basta pensar que a costa do que é hoje o Brasil tem 7.400 quilómetros de extensão. Portanto, os portugueses nunca tiveram meios para ocupar a costa toda, nem sequer para vigiar a costa toda. Os principais estabelecimentos portugueses no século XVI foram Salvador da Bahia, no Nordeste do Brasil, fundado cerca de 1549, e São Vicente, no sul do Brasil, no que é hoje o Estado de São Paulo, em 1532. A distância entre eles era enorme, quer dizer, no século XVI tínhamos dois pontinhos no mapa e na costa. É, ficavam milhares e milhares de quilómetros por vigiar, e até por reconhecer, isto é, por reconhecer. E, portanto, houve navegadores europeus que tentaram aproveitar também a América do Sul, tentaram lá estabelecer-se, tentaram comerciar com os índios. No século XVI o grande negócio era a madeira, o chamado pau-Brasil. Foi o caso dos franceses. Os franceses, em 1555, estabeleceram, no que depois seria, ao Rio de Janeiro, uma colónia, a chamada França Antártica. A França Antártica é um belo nome. Quer dizer que o Rio de Janeiro tiveram primeiro lá os franceses antes dos portugueses. Tiveram os franceses, foi primeiro uma colónia francesa. Em 1567, portanto, cerca de 12 anos depois, os portugueses atacaram a França Antártica e destruíram a França Antártica, portanto, acabaram com os franceses lá e foi aí, depois de mais tarde, começou aí a história, ou começou aí a história do Rio de Janeiro. Os franceses não desistiram, ainda voltaram várias vezes. Em 1612 se fundaram outra colónia, no atual estado brasileiro do Maranhão. Os portugueses destruíram-na três anos depois, portanto, em relação aos franceses, os portugueses andaram sempre mais ou menos em cima dos franceses. Mas vamos aos holandeses. Os holandeses eram um caso diferente dos... Era um caso bastante diferente dos franceses, como já vamos a referir. Mas vamos começar pela Holanda, nos séculos XVI e XVII, porque penso que hoje não teremos uma ideia do que é que era aquilo a que os portugueses chamavam Holanda. Os holandeses eram o nome que os portugueses davam aos habitantes de uma parte dos chamados Países Baixos. Os Países Baixos, no século XVI, correspondiam ao que hoje são a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo e uma parte do Norte de França. Portanto, era uma área muito grande. Ou seja, não correspondia à atual Holanda. A Holanda é uma pequena parte dos Países Baixos. Eram uma série de... Eram sete províncias dos Países Baixos, já vamos explicar isso. E mesmo geograficamente aquilo é diferente, porque ainda não existiam DICs e tal. Portanto, toda aquela zona era diferente. Era uma zona mais pequena. Mas, portanto, os Países Baixos, estes famados Países Baixos, eram um domínio do rei de Espanha. E já tinham, estes Países Baixos, já tinham uma importância, no século XVI, já tinham uma importância muito grande no comércio português com a Índia e com a América do Sul. Porque era a partir de uma cidade dos Países Baixos, a cidade de Antuérpia, que os produtos trazidos pelos portugueses eram distribuídos na Europa. Antuérpia era, em meados do século XVI, o grande entreposto dos produtos exóticos na Europa. E por que não Lisboa? Por que é que não era Lisboa? Por causa da localização. Por causa da localização. Isto é, os Países Baixos estavam no centro dos caminhos, das mais importantes rotas fluviais e marítimas da Europa. Era a partir dali que se distribuía tudo para o interior do continente, para o norte da Europa. Portanto, era ali que... E era além disso. O que estás a dizer é que a carreira da Índia vinha... Não, a carreira da Índia vinha a Lisboa. Vinha a Lisboa, mas os produtos que vinham de Lisboa iam para a Antuérpia depois. Havia uma outra carreira, portanto, Lisboa para a Antuérpia. Não era a partir de Lisboa que os produtos eram distribuídos na Europa, era a partir de Antuérpia. Quer dizer, isto é, os produtos vinham para Lisboa e depois de Lisboa para a Antuérpia. E a Antuérpia é que estavam os grandes armazéns, a grande distribuição e estavam também os grandes capitais, isto é, os grandes investidores. Isto é, os financiamentos da maior parte das grandes empresas comerciais portuguesas eram feitas por investidores flamengos, alemães, quer dizer, que estavam em Antuérpia e investiam. Era um grande dinheiro, portanto, o dinheiro estava aí. Já havia grandes empresas portuguesas na Holanda. Sim, eram empresas dos países baixos, neste caso aqui a Antuérpia não faz parte da Holanda, portanto, hoje faz parte da Anver, faz parte da Bélgica. Mas era aí que estavam os grandes mercados de consumo, era aí que estavam os grandes capitais, porque estes países baixos eram talvez das zonas mais ricas, tinham sido sempre das zonas mais ricas da Europa desde a Idade Média, portanto, era aí que estava o centro já comercial, quer dizer, do próprio, até do centro até do próprio comércio oriental português, quer dizer, acabava tudo por ir para os Países Baixos. Ora, o que é que acontece nos Países Baixos a partir de 1568, portanto, a partir de meados do século XVI? Os Países Baixos revoltam-se contra o Rei de Espanha. Revoltam-se todos inicialmente, elas são 17 províncias, revoltam-se todas, mas depois o Rei de Espanha consegue reocupar uma grande parte delas e só sete províncias dos Países Baixos, as sete províncias do Norte, das quais a mais importante era a Holanda, essas nunca se vão reconciliar com o Rei de Espanha. E em 1588 formam um Estado independente, que é a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. É assim que se chama-se, a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Eles são dirigidos por um parlamento, portanto, é o chamado Estado-Gerais dos Países Baixos, que dirigem os países. A capital é Haia, mas a cidade mais importante é Amsterdão. Mas naquela altura, como é que uma potência gigantesca como a Espanha deixou que pequenas províncias fossem perdidas, tão ricas, fossem perdidas dessa maneira? 1,5 milhões de habitantes, era o que tinha as sete províncias unidas, 1,5 milhões de habitantes, portanto, mais ou menos a população devia ser mais ou menos parecida com a população portuguesa de então. Há duas coisas, sim. Porquê é que a Espanha não conseguiu reocupar todos os Países Baixos? Há duas coisas a favor destas Províncias Unidas. Primeiro, a diplomacia. Estas províncias do Norte dos Países Baixos são protestantes, são aliás calvinistas, e por isso têm o apoio dos príncipes protestantes da Alemanha, que também se opõem aos católicos, às potências católicas. E têm também, porque eles estão em guerra com a Espanha, têm também o apoio da França. A França é uma potência católica, mas está em guerra com a Espanha e, portanto, também apoia os Países Baixos. Portanto, de repente, temos ali os Países Baixos, um país pequeno, mas que tem o apoio das potências, de grandes potências à sua volta contra a Espanha. Portanto, os espanhóis têm, não é fácil para os espanhóis fazerem a guerra nos Países Baixos, porque estão a ser atacados pela França, por príncipes alemães. Portanto, é uma campanha complicada para a Espanha. E depois têm uma enorme riqueza. Isto é, têm um poder financeiro enorme as províncias unidas. Isso permite contratar exército. Portanto, desde o século XV que a Holanda, portanto, a província da Holanda, domina dois dos mais importantes comércios da Europa, que são o comércio do trigo e da madeira do Báltico. A madeira é muito importante para as armadas, para fazer navios. Os navios são de madeira. Portanto, é a principal matéria-prima. Vim do Oeste. E eram os holandeses que dominavam esse comércio, portanto, o do trigo e da madeira. O trigo também que alimentava, sobretudo, por exemplo, a Europa do Sul, que é de visitar em cereais, e são os cereais que vêm do Báltico que alimentam. Portanto, isso é controlado pelos holandeses. E depois o comércio das pescarias do Mar do Norte também. Portanto, os holandeses têm dois dos mais importantes comércios, dos mais ricos comércios que há na Europa. São praticamente todos controlados pela marinha mercante. Geograficamente estavam num sítio perfeito. Estavam num sítio ótimo. Eles têm a maior frota mercante da Europa e a mais competitiva em termos de custos. Isto é, hoje é impressionante, mas no século XVII, a frota holandesa é maior do que a de todos os outros países europeus juntos. Isto é, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, as repúblicas italianas, se juntarem todos os barcos que eles tinham, são menos do que os que tinham nas províncias unidas. Apesar dos impérios marítimos. Dos impérios marítimos. As províncias unidas têm uma frota muito maior do que a deles. Porque é muito mais competitiva, tem preços muito mais baixos, tem seguros, há toda uma logística de apoio. Aliás, por exemplo, há um pormenor curioso. No século XVII há uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda e os ingleses resolvem fazer seguros da sua frota. E onde é que fazem esses seguros? Em Amsterdão. Quer dizer, isto é, no país ao estilo do outro lado. Quer dizer, os holandeses têm uma capacidade financeira, é onde há mais crédito. Se alguém tem uma ideia de dizer, vamos ocupar uma parte do mundo, onde é que se vai buscar dinheiro para isso? É na Holanda. A Holanda é o centro. A Silicon Valley é da alta. As províncias unidas no século XVII são aquilo que vai ser a Inglaterra no século XVIII. Isto é, a grande potência comercial e marítima. E Amsterdão vai ser o que, ou era, o que iria ser Londres no século XIX. Isto é, a grande paraça financeira da Europa, onde é mais fácil arranjar dinheiro, onde é mais fácil arranjar seguros para empresas marítimas. Onde está os grandes capitais. Estas são as províncias unidas e daí a capacidade que eles têm de resistir à Espanha. Agora, quando eles entram em rotura, quando a Holanda, quando estas províncias unidas entram em rotura com a Espanha, uma das coisas que lhes acontece é que eles ficam privados do acesso ao comércio de produtos da América, da África e da Ásia, que é dominado pela Espanha e para Portugal, ora bem, em 1580, o rei de Espanha é também o rei de Portugal e, portanto, ao entrarem em conflito com o rei de Espanha, eles também estão em conflito com o rei de Portugal. E, no fim do século XVI, os holandeses passam a tentar ir diretamente às fontes do açúcar, das especiarias, uma vez que já não os podem obter a partir da Península Ibérica, uma vez que não têm acesso aos portos da Península Ibérica. Isto é Lisboa, Cádiz, onde eles vinham a abastecer-se dessas mercadorias. Portanto, o que tu estás a dizer é que a própria invasão, digamos assim, holandesa do Brasil é uma consequência direta das próprias... Da guerra com o rei de Espanha e o rei de Portugal. De Dom Sebastião ter um rei de Alcácea Ibérica e, portanto, da dinastia filipina. Agora, o que acontece é que os holandeses não se comportam como os franceses. Reparem, lembram-se, os franceses no século XVI, o que eles andavam à procura no Brasil eram sítios onde os portugueses não estavam para se instalarem e os holandeses não andam a tentar arranjar um lugar para eles. O que os holandeses, o plano dos holandeses, aquilo que os holandeses fazem no fim do século XVI, princípio do século XVII, é literalmente tentar substituir os portugueses. Isto é, conquistar as povoações, as fortalezas que os portugueses tinham na América, na África e na Índia, isto é, substituir os portugueses, basicamente, à força. Isto é, tirar os portugueses de lá, porem-se-los no lugar dos portugueses. E as vantagens que eles têm são bem grandes. Eles têm muitos capitais, podem investir muito nas frotas, têm uma marinha muito grande, muito maior do que, enfim, como viram, muito maior do que a portuguesa, com marinheiros muito experientes e, depois, têm também muitos soldados que eles recrutam não apenas nos Países Baixos, mas na Alemanha, e que são soldados experientes nas guerras da Europa. Portanto, têm bons militares nos navios para aquilo que é uma empresa comercial e militar, uma vez que eles estão a tirar os portugueses, estão a conquistar as praças fortes portuguesas, os entrepostos comerciais portugueses. Portanto, há um dia em que os portugueses estão lá todos, enfim, mais ou menos satisfeitos e, de repente, aparecem três ou quatro ou cinco ou seis navios na costa e são holandeses, desembarcam e tentam ocupar aquilo em nome de... e tirar os portugueses de lá. Portanto, eles, na primeira metade do século XVII, o que os holandeses fazem é basicamente destruir o império marítimo que os portugueses tinham estabelecido na Ásia no século anterior, isto é, praticamente os portugueses na Ásia ficam com Goa e Macau, quer dizer, perdem tudo o resto, Malacca e todas as outras posições, isto é, os holandeses ocupam, vão ocupando tudo, enfim, não foi assim de uma vez, ainda demorou uns 20 ou 30 anos, mas foram ocupando tudo sistematicamente. Isto era aquilo que eles chamavam o grande plano, quer dizer, era ocupar tudo aquilo que os portugueses tinham na... Para ficar a dominar as rotas comerciais. As rotas comerciais. Esse era o objeto de mundo, não é? Estes eram os pontos que eles iam ocupando, porque, repare, estes pontos eram os pontos de apoio das armadas e do comércio, e sem isto era muito difícil fazer circular armadas, navios na Ásia. No Brasil, no século XVII, os holandeses começam por pirataria, isto é, atacar as frotas portuguesas, as frotas que vinham do Brasil, iguais também as frotas espanholas que vinham também da América Espanhola, mas depois acabam por decidir instalar-se e, como já disse, não procuraram pedaços desertos da costa, como os franceses no século XVI, o que os holandeses vão fazer no século XVII é tentar ocupar os principais centros de colonização portuguesa no Brasil. E o que mais lhes interessou de todos foi o nordeste brasileiro. E porquê? Porque os portugueses tinham desenvolvido no nordeste do Brasil, a partir da sua experiência de cultura de açúcar, que já tinham nas Ilhas da Madeira, de São Tomé, os portugueses tinham desenvolvido no nordeste do Brasil aquilo que era, no princípio do século XVII, o maior centro de produção de açúcar do mundo. Era baseado em empresas agrícolas, os chamados engenhos, que eram agrícolas industriais, porque aquilo era uma produção industrial, a do açúcar. Havia cerca, calcula-se, por volta de 1630, estes números são sempre números discutíveis, mas vou dar só para terem a ideia da dimensão desta economia. Cerca de 300 engenhos que havia no... repito, não eram apenas quintas, eram autênticas fábricas, autênticas unidades industriais, propriedade privada, eram propriedade de colónios portugueses, e que trabalhavam com mão de obra escrava importada de África. Portanto, isto, antes da descoberta das pedras preciosas e do ouro no sul do Brasil, o que vai acontecer só no fim do século XVII, portanto, no princípio do século XVI, este é o grande negócio do Brasil. E é precisamente isto que os holandeses dizem, bem, vamos ficar com isto. Muito bem, houve alguma resistência. Vamos só fazer aqui uma outra nota. Isto é, portanto, é a partir de 1620, 1621, que eles decidem esta ocupação do Brasil. E porquê é que não decidiram antes? Porque entre 1609 e 1621, portanto, durante 12 anos, houve uma paz entre as províncias unidas, tréguas, aliás, entre as províncias unidas e a Espanha. E nesse período, os holandeses voltaram à Península Ibérica, aos portos ibéricos. E uma das coisas que fizeram foi apossar-se imediatamente do comércio do açúcar. Isto é, já eram eles que transportavam maior parte do açúcar para a Europa. E, portanto, aquilo que eles fazem, a partir de 1621, quando retomam a guerra, quando recomeça a guerra com a Espanha, ao fim dos 12 anos de trégua, não foi renovada a trégua, aquilo que eles fazem é, bem, nós já temos o comércio do açúcar, agora vamos ocupar a produção do açúcar, vamos ficar também com a produção do açúcar. E, portanto, em 1624 eles haviam uma grande armada para tentar capturar Salvador da Bahia, que é a grande povoação portuguesa no Brasil. Conseguem, mas o rei de Espanha, os reis de Espanha, nesta altura, estão a dar muito mais importância à Europa do que àquilo que acontece no resto do mundo. Eles estão numa guerra na Europa, a guerra dos 30 anos, desde 1618. Portanto, eles estão sobretudo ocupados é com as guerras na Europa e, portanto, negligenciam muito o resto do mundo. Mas, neste caso, e curiosamente, acharam que não, precisavam salvar o Brasil. E, provavelmente, até por pressão portuguesa, isto é, dos portugueses, que dependiam muito do comércio do açúcar brasileiro e, portanto, terão feito lobby, digamos, junto ao rei de Portugal, mas não era um, não era um, reparem, não era um país só, quer dizer, eram dois países, Espanha e Portugal, o mesmo rei, portanto, tinham interesses diferentes, governos diferentes, o rei é que era comum, quer dizer, o rei é que era comum. Portanto, em 1624 os holandeses ocupam Salvador da Bahia e, em 1625, o rei de Espanha, portanto, envia uma, o rei de Espanha, o rei de Portugal, envia uma armada, uma armada portuguesa e espanhola para reconquistar Salvador e conseguem reconquistar Salvador. Portanto, isto é um primeiro revés que os holandeses têm, isto é, não conseguem ocupar a maior povoação portuguesa no Brasil. Mas não desistem e, em 1635, anos depois, voltam, outra vez com uma armada e começam a fazer uma coisa diferente, que é ocupar as outras populações do Nordeste e, sobretudo, aquela que era a capitania que tinha uma maior produção de açúcar, que era Pernambuco. E, portanto, ocupam a capital, que é Olinda, depois estabelecem lá outra cidade, de que fazem eles capital deste Brasil holandês, que é o Recife. E, com isto, passam a receber a produção de açúcar dos produtores portugueses. Portanto, essa era a ideia, passar a receber a produção de açúcar dos portugueses e distribuí-la na Europa. Eu acho que vais explicar isso, com certeza, mais à frente, mas, quer dizer, quando dizem, os portugueses continuam agora, ou seja, uma ocupação militar. Vou já explicar, sim, já vamos falar disso, exatamente. Bem, em 1640, o rei de Espanha e de Portugal, portanto, no ano em que Portugal vai separar-se de Espanha, mas antes disso, vai ser em dezembro, isto foi antes, o rei de Espanha e de Portugal enviou outra vez uma armada, uma grande armada, para tentar desalojar os holandeses do nordeste do Brasil, e isso, e os holandeses conseguem derrotar a armada espanhola e portuguesa. Portanto, o Brasil holandês, em 1640, parece fino. Quer dizer, eles conseguiram derrotar a armada enviada pelo rei de Espanha e de Portugal, e depois, claro, o que acontece... E depois chega Dom João IV. O que acontece no ano de 1640 parece favorecer ainda mais os holandeses, que é a revolta em Portugal contra o rei de Espanha. Quer dizer, e a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal. Portanto, a restauração, aquilo que nós chamamos de restauração, em um dezembro de 1640. E porquê? Porque o Dom João IV precisa de apoio europeu para resistir ao rei de Espanha. E procurou logo alianças com as potências inimigas do rei de Espanha, quais eram as potências inimigas do rei de Espanha? Uma era a França e outra eram as províncias unidas, as províncias unidas, a Holanda, vamos chamar-lhe Holanda. E estabelece um acordo, enfim, um entendimento com a República das Províncias Unidas, em 1641, para passar a haver paz entre as províncias unidas e Portugal na Europa. E isso os holandeses põem logo como condição, que é o reconhecimento pelo Portugal do Brasil holandês, isto é, de que todo o Nordeste do Brasil é... Passa para a Holanda. É holandês. Mas isso foi reconhecido? Sim, em troca do apoio que os holandeses dão a Portugal, as dão armas, soldados, na Europa, que eles passam a apoiar a Portugal, eles fazem Portugal reconhecer as conquistas holandesas no ultramar, no antigo ultramar português, que em 1641 já não incluíam apenas o Nordeste do Brasil, mas também Luanda, Angola e São Tomé e Príncipe. Também tinham sido conquistados pelos holandeses. Os holandeses também tinham conquistado a África, porque o Nordeste brasileiro, os engenhos de açúcar, viviam de mão de obra escrava. E, portanto, era preciso controlar também o tráfico de escravos a partir da África, e estes eram dos... Angola e São Tomé eram dos principais pontos desse... Daquilo que era a fonte da mão de obra dos engenhos de açúcar no Brasil, e os holandeses também estavam agora já, em 1641, no controle disso. Portanto, eles tinham conseguido o seu grande projeto, que era dominar o negócio do açúcar e o negócio dos escravos, que estava intimamente ligado ao negócio do açúcar no Atlântico Sul. Portanto, tudo parecia favorecer os holandeses em 1641. E, além disso, depois vem mais uma coisa, nos anos seguintes, a favorecer os holandeses, que é em 1648 eles chegam finalmente à paz com o rei de Espanha. Isto é, o rei de Espanha reconhece as províncias unidas como um país independente. E mais, o rei de Espanha faz outra coisa. Como ainda é rei de Portugal, cede aos holandeses o Nordeste do Brasil. Portanto, dizes, eu dou-vos... Reparem que o rei de Espanha... Em 1650? Em 1648 o rei de Espanha ainda se considera rei de Portugal. Ah, ele considera-se. Porque Portugal está revoltado, mas ele é o rei de Portugal, ele é que sabe dispor. E, portanto, dizes, ficam com o Brasil, quer dizer, ficam com o Nordeste brasileiro para vocês, quer dizer, nesta... Então estavam todos de acordo, Rui. Portanto, de repente... Então o que é que se passa ali, então? Portanto, em 1648, portanto, os holandeses parecem ter o seu domínio no Brasil, duplamente reconhecido pelo rei de Portugal, pelo rei de Espanha, ainda por cima estão livres da guerra com a Espanha. Portanto, enviam em 1647 uma grande armada de 41 barcos com exércitos de 6 mil homens para o Brasil. Os conselheiros do rei D. João IV em Lisboa, todos eles aconselham o rei a ceder o Brasil aos holandeses. Ceder o Norte do Brasil. Isto é o Nordeste aos holandeses. D, quer dizer, nós temos de resistir à Espanha, quer dizer, temos de resistir ao rei de Espanha, precisamos do apoio dos holandeses, não podemos fazer uma guerra contra... Não podemos agora entrar em guerra contra a Holanda, portanto, quer dizer, acaba, quer dizer, não vale a pena, já não há razões, quer dizer, já não temos meios para isso. Mas então, porque é que Salvador de Bahia não é mais parecido com o Mesterdão, então? A grande pergunta é o que é que correu mal aos holandeses? O que é que as igrejas são mais parecidas que as portuguesas, então? O que é que correu mal aos holandeses? Isto é porque é que os portugueses não perderam o Brasil e a Angola, como perderam todas as fortalezas e rotas comerciais da Ásia. E para isso há, digamos, três grandes razões. A primeira razão, os holandeses ocuparam uma grande extensão do Norte do Brasil, correspondendo no seu período de máxima amplitude aos atuais estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Portanto, é uma enorme extensão da costa que os holandeses dominavam. Correspondia, mais ou menos, segundo alguns cálculos, a metade da área ocupada pelos europeus no Brasil. Portanto, eles basicamente tinham metade. Portanto, metade era holandês, metade era português. Metade do Brasil, tal como tinha sido colonizado pelos portugueses. Eles tinham ficado com, basicamente, metade. No entanto, como já dissemos, embora tivessem tentado, em 1624, conquistar Salvador da Bahia, tinham falhado. Em 1638, tentaram outra vez e falharam outra vez. Isto é, eles nunca conseguiram ocupar a povoação portuguesa mais importante do Nordeste, que era Salvador da Bahia. E isto foi muito importante para os portugueses. Portanto, eles mantiveram um grande ponto de apoio no Nordeste, que é Salvador, para depois, enfim, intrigar e suscitar revoltas no Brasil holandês. E, além disso, claro, os portugueses mantiveram-se no sul do Brasil, portanto, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quer dizer, o Brasil, portanto, é uma espécie de... Na França Arctática. O Brasil é uma espécie, já dissemos uma vez aqui, o Brasil é uma espécie de arquipélago em terra, portanto, uma série de ilhas em terra. Portanto, os portugueses mantiveram metade, digamos, metade do Brasil. Portanto, essa é uma primeira razão. Os holandeses nunca conseguiram ocupar o Nordeste todo. Eles eram sempre ali Salvador da Bahia, uma grande base portuguesa, e foi um grande problema para eles. Segundo, e ao contrário do que acontecia na Ásia, no Brasil, no século XVII, havia uma grande população portuguesa, ou de cultura portuguesa, se incluirmos os índios convertidos pelos missionários e os próprios escravos negros que estavam integrados nos engenhos de açúcar e que também já tinham... Enfim, aqueles que já lá estavam há muito tempo também já tinham uma cultura portuguesa. Estavam portugueses, tinham sido convertidos também ao catolicismo. Ou seja, nunca houve uma grande imigração também ao Andes da Pobre do Sul. Nós do que estamos a falar aqui, portanto, há muita... Isso não é totalmente claro quantas... O tamanho desta população portuguesa, há quem fale de umas 200 mil pessoas por volta de 1660... Isso é muita gente. É muita gente. Portanto, mais de metade desta população portuguesa, repito, não é só os europeus e os descendentes de europeus, é também os índios convertidos e os escravos negros, que estão integrados... Estão culturados, não é? Sim. Enfim, estão integrados numa sociedade portuguesa. É culturalmente portuguesa, sim. E culturalmente portuguesa. Mais de metade destas 200 mil pessoas estariam nas capitanias do Nordeste. Portanto, aliás, há historiadores que falam de 3 quartos, portanto, estariam nas capitanias do Nordeste, sobretudo Pernambuco e Bahia. Portanto, digamos que, muito provavelmente, os holandeses tinham ficado com metade desta população sob o seu controle, desta população portuguesa. Era uma população muito importante e porquê é que nós estamos a falar de uma população portuguesa, quer dizer, também? Porque basta olhar para aquilo que eram as grandes exportações para o Brasil no século 17. Portanto, a partir de Portugal era farinha, vinha, azeite e bacalhau. Isto é, tipicamente, uma população portuguesa. Isto é, com hábitos culinários, dieta portuguesa, quer dizer, era nítido. Quer dizer, tinha hábitos portugueses. Ora bem, esta população portuguesa não é substituída por colonos holandeses. Os holandeses são muito poucos. Quer dizer, os holandeses eram uma minoria de militares, burocratas, negociantes. Portugueses, os donos de engenhos e os donos de escravos continuaram a ser, na maior parte, quase todos portugueses. Portanto, os holandeses precisavam destes portugueses brasileiros, quer dizer, portugueses estabelecidos no Brasil, para manter a produção de açúcar no Nordeste. Portanto, o Brasil holandês não era uma colónia holandesa, era uma colónia portuguesa dominada por um governo holandês. É uma coisa completamente diferente. Até porque a prioridade era manter o comércio e as rotas comerciais não é propriamente uma conquista de terra. Eles não têm gente para me enviar para lá, nem estão interessados. Aliás, vamos falar já da terceira razão. Que tem a ver com essa. Da outra razão. Aliás, só para terem ideia do impacto superficial desta presença holandesa, segundo o Charles Boxer, que é um historiador inglês que estudou muito o Império Português e tem um livro sobre, precisamente, os holandeses no Brasil, porque ele também estudou bastante o Império Holandês, ele nota, o Charles Boxer nota, que em Pernambuco só sobreviveram duas palavras do holandês. Isto é o que dá a ideia da pouca... Sim, sim. É verdade que foram só 30 anos, quer dizer, mas se tivesse sido uma coisa muito intensa, mesmo em 30 anos, podia-se ter ficado com mais, enfim, vocábulos na língua portuguesa. Não, só duas, quer dizer, o que dá a ideia da pouca penetração. É verdade que muitos portugueses colaboraram por interesse com os holandeses, quer dizer, os holandeses é que lhes compravam açúcar para enviar... Não só lhes compravam açúcar, mas também lhes davam crédito para fazer plantio de cana e montar engenhos, mas estes portugueses nunca foram leais aos holandeses e uma das grandes razões para isso era a religião. A identidade religiosa, nós estamos no século XVII, a identidade religiosa é tão ou mais importante do que a nacionalidade. Isto é, muito provavelmente para estes portugueses no Brasil, não era só por eles serem holandeses e eles serem portugueses. Era porque os holandeses eram protestantes e eles eram católicos. Isto queria dizer, eles como católicos sentiam que professavam a verdadeira religião e tinham entre eles hereges, gente que em termos religiosos lavrava no erro, quer dizer, errados. Pior ainda, os holandeses trouxeram com eles muitos negociantes judeus de Amsterdão. Aliás, muitos deles... E porquê? Porque muitos desses negociantes são sefarditas, são judeus vindos da Península Ibérica e, portanto, sabem português. Isso é, muitos deles são judeus portugueses. Há o Jonathan Israel, que é um que estudou este comércio holandês e o mundo holandês no século XVI e no século XVII, diz mesmo que, no caso do Brasil holandês, provavelmente os judeus sefarditas, os negociantes judeus, eram tão numerosos como os outros civis holandeses. Havia talvez 1.500 judeus sefarditas que vieram para o Brasil com os holandeses e eram estes judeus sefarditas que se envolveram no negócio de açúcar, no crédito, etc. Mas falando da língua, não deviam estar mais integrados? Eram judeus, quer dizer, os judeus tinham sido banidos de Portugal desde o século XV. Os cristãos novos, aqueles que judeizavam, eram perseguidos pela Inquisição. Portanto, havia um grande antissemitismo, digamos, um grande rejeição, um grande horror em relação a grandes xenofobias, enfim, um antissemitismo para falar contra os judeus. E, portanto, de repente os holandeses trazem estes judeus. Portanto, mais uma razão para os portugueses não ficarem muito satisfeitos. É verdade que as autoridades holandeses, em determinado momento, e sobretudo no período de governo no Brasil holandês do conde de Nassau, a partir de 1637, eles tentam ser tolerantes em relação aos católicos. Portanto, eles são calvinistas e também não são muito tolerantes. Mas no Brasil tentam, enfim, o Nassau, que é o governador do Brasil holandês, a partir de 1637 até 1644. Ele nota, diz, bem, nós precisamos desta gente, ele explica isso, explica isso para a Holanda, diz, bem, nós precisamos destes portugueses, eles são católicos, não dá para tentar convertê-los, mas não se vão nada a converter. Portanto, nós temos de ser tolerantes e temos de aceitar como eles são e fazer, enfim, deixar de lá... Eles também têm uma visão, obviamente, dos holandeses, porque eu estava a dizer os portugueses, mas os holandeses também têm uma visão horrível dos católicos. Acham que os católicos são papistas, são bárbaros. Eles chamam-lhe mesmo bárbaros. Isto é na correspondência, falam os portugueses, estes bárbaros. Portanto, têm uma visão condescendente, quase diria raça dista dos portugueses. As guerras religiosas ainda eram intensas. Sim, tem um certo desprezo pelos portugueses, quer dizer, uma coisa... Portanto, aquilo não é um convívio muito são lá no Nordeste do Brasil. Portanto, os portugueses, o que é que isto quer dizer? Os portugueses foram sempre muito suscetíveis. Estes colonos portugueses, esta população portuguesa, que é a maioria, neste Nordeste ocupado pelos holandeses, foram sempre muito suscetíveis a incitamentos à revolta contra os herés, contra os judeus, contra estes estrangeiros. E essas revoltas tornaram-se mais prováveis. Porquê? Porque na medida em que, quando havia dificuldades do comércio, e houve dificuldades, isto é de escoamento de açúcar, e, portanto, os preços baixavam, quando havia dificuldades em obter crédito para montar engenhos, e houve dificuldades, de vez em quando não havia dinheiro, em vez de, obviamente, os portugueses culparem disso, a economia, o ciclo económico, o culpava os holandeses, quer dizer, isto é culpa dos holandeses, é culpa dos judeus. Portanto, ali tinham uma razão para se revoltar, do género, se isto está a correr mal, é culpa dos holandeses, não é culpa dos mercados de consumo na Europa, que estão em um do preço do açúcar baixou, não é nada disso. Um bode expiatório mesmo à mão, não é? Muito bem. Uma velha xenofobia. Bom, olha, Rui, deixa-me interromper-lhe que nós chegámos ao fim do nosso tempo, para quem nos está a ouvir em direto, em FM, para essas pessoas, eu despeço-me, até para a semana, os outros, sobretudo, já sabem que nós continuamos esta conversa em podcast. Até lá. Muito bem. Tu estás a explicar duas razões porque é que a vida dos holandeses começou a correr mal. Havia três razões, dei duas razões. Uma, a presença, a continuada presença portuguesa no Nordeste do Brasil, centrada em Salvador da Bahia, dois, esta população portuguesa, que era a do Brasil holandês, e que tinha razões de ressentimentos contra os holandeses, e era fácil, portanto, fazê-los revoltar-se contra os holandeses calvinistas, esta população portuguesa católica, e depois havia uma terceira razão, uma terceira razão que também jogou a favor dos portugueses, e que tem a ver com a natureza das empresas coloniais holandeses. Eu agora estive a falar dos holandeses, holandos, holandeses, etc. Ora bem, há aqui uma diferença entre portugueses e holandeses. Os portugueses fora da Europa, no Brasil, na Índia, estão enquadrados pelo, vamos chamar-lhe, o Estado português, isto é, pelas forças militares do rei de Portugal. Os holandeses não estavam enquadrados pelo Estado holandês, mas por companhias comerciais, privadas. Essas companhias comerciais privadas tinham licenças públicas, portanto, ou obtinham do governo das províncias unidas, licenças públicas para atuar em regime de monopólio em determinadas áreas do resto do mundo. Portanto, uma espécie de parcerias público-privadas, quer dizer, em que o governo holandês dizia que na América do Sul só esta companhia é que pode fazer. Aquela é a vossa autoestrada, certo? É, portanto, e havia duas grandes companhias comerciais na Holanda que se dedicavam a esta expansão ultramarina. Uma era a Companhia das Índias Orientais, portanto, para a Ásia, fundada em 1602. E que já tinha. Era essa companhia. Era essa companhia que nos levou o Império Português na Ásia. Exatamente, foi essa companhia. Não foi as províncias unidas. Quando tu dizes os holandeses, na verdade, estás a falar daquela companhia privada. Foi a Companhia das Índias Orientais que tirou Portugal da Ásia. Quer dizer, foi esta companhia. Era uma companhia enorme. Tinha mais de 100 mil empregados. Quer dizer, tinha uma armada que era uma frota militar muito maior do que a de Portugal. Quer dizer, era uma companhia, era uma das grandes empresas comerciais da Europa do século XVII e de alguma vez da história da Europa. Era a Microsoft, a Apple da altura. Sim, era uma espécie de Tesla, uma coisa ou qualquer assim. E para a América, havia uma outra companhia que se chamava-se, obviamente, a Companhia das Índias Ocidentais. Era isto que os europeus chamavam nesta altura, no século XVI, XVII, chamavam à Índia, à Ásia, Índias Orientais, mas também chamavam às Américas Índias. Daí é que vem os Índios, o nome de Índias. Mas para distinguir, eram as Índias Ocidentais. E, portanto, havia esta Companhia das Índias Ocidentais, fundada em 1621. E, portanto, quem tinha conquistado o Nordeste Brasileiro não tinha sido exatamente das Províncias Unidas, mas, portanto, o Governo das Províncias Unidas, mas a Companhia das Índias Ocidentais. Ora, a Companhia das Índias Ocidentais, portanto, as armadas eram armadas da Companhia das Índias Ocidentais, não eram armadas do Estado. Sim, eram um exército de mercenários, portanto, a Companhia das Índias Ocidentais, aliás, não sequer eram holandeses, na minha parte, eram alemães, eram alemães, quer dizer, eles recortavam na Alemanha soldados para enviar para... Portanto, aquilo era uma empresa multinacional, de facto. O Grupo Wagner. Sim, tinham um grupo Wagner. Tinha um grupo Wagner. Ora, a Companhia era um... Ora bem, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a Companhia das Índias Ocidentais era, portanto, uma empresa comercial. Isto quer dizer que tinha acionistas, que estavam à espera de dividendos, não estavam ali para fazer conquistas, quer dizer, estavam à espera de dividendos, e tinham ações cotadas na Bolsa de Amsterdão. Portanto, quando as coisas correiam mal, as ações desciam, quando as coisas correiam bem, as ações subiam. Portanto, as responsabilidades da Companhia, isto é que é o fundamental perceber, as responsabilidades da Companhia são muito diferentes das responsabilidades, por exemplo, do Rei de Portugal. O Rei de Portugal promove conquistas no ultramar, mantém domínios ultramarinos, por causa dos interesses económicos, mas também por causa da honra da monarquia, pelo seu dever de proteger os seus vassalos. E também por causa da expansão da fé cristã. Isto é, o Rei de Portugal tem a obrigação de promover o catolicismo, a missionação no resto do mundo. A Companhia das Índias Ocidentais não tem obrigações nenhumas dessa espécie. E repare, estas obrigações, quando nós falamos de obrigações, estamos a falar mesmo de obrigações que eram ressentidas pelos Reis de Portugal. Há uma nota do embaixador francês que conversa com o Rei Dom João IV, em Lisboa, e com o Rei Dom João IV diz-lhe, isto é uma estatícia, eu gostava imenso de abandonar a Índia, mas não posso, quer dizer, mas não posso, quer dizer, isto é, aquilo não, quer dizer, os holandeses já ocuparam aquilo tudo, não têm interesse nenhum, são dados a tirar dinheiro, mas não posso, porquê? Porque tenho a obrigação de proteger os cristãos católicos na Ásia, tenho a obrigação de proteger os meus vassaltos que lá estão, tenho a obrigação de manter a honra da monarquia, que ainda está associada ao Império da Índia, quer dizer, portanto, que ainda tem um grande prestígio na Europa, para uma potência europeia ter possuições na Índia, portanto, ele não pode abandonar a favor... Tens a consciência, parece o Marcelo Caetano, na década de 70, a fazer Dom João IV. Não, ele não pode abandonar a favor daquilo que ele chamava, que o Dom João IV chamava, a vaca de leite, que era o Brasil, ele dizia, eu gostava de me concentrar na minha vaca de leite, que é o Brasil, mas não posso, tenho de continuar a favorecer lá aquela coisa da Índia. Ora bem, as companhias holandesas e a companhia das indenças independentais só funcionavam em função do retorno financeiro, onde não havia retorno financeiro e aquilo fechava imediatamente, não valia a pena continuar, quer dizer, não havia nem razões de missionação, nem razões de proteger os holandeses no Brasil, ou dava dinheiro ou não dava, e se não dava, fechamos as portas e vamos para o outro lado. E foi o que começou a acontecer, em meados de 1640. Portanto, no momento em que os holandeses mais pareciam consolidados no Brasil, foi quando as coisas começaram a correr mal ao mesmo tempo. Economicamente. Desde 1620 que há uma crise económica na Europa. Enfim, a Europa está nesta altura na guerra dos 30 anos, portanto o comércio e a produção industrial têm uma contração na Europa. embora há historiadores que dizem que no norte da Europa essa crise talvez tenha sido mais tardia, mas também nos interessa para nós, porque é 1640, 1650, portanto também enfim, mesmo que não tenha começado em 1620 exatamente, quer dizer, o impacto é no momento desta história do Brasil holandês. Portanto, o preço do açúcar caiu em Amsterdão, porque há menos consumo. E depois, claro, a companhia, por causa das perturbações no Brasil, isto é, revoltas portuguesas, etc., não consegue assegurar também uma produção de açúcar necessária para tornar rentável o esforço militar que está a fazer para ocupar o Nordeste do Brasil. Isso começa-se logo a ser notado na Holanda, nas Províncias Unidas, o que é que faz? Faz-se que as ações da companhia começam a cair na Bolsa de Amsterdão. E nós, aliás, temos um bom observatório para isso, que é a diplomacia portuguesa. Portanto, Portugal e as Províncias Unidas têm relações diplomáticas. Portanto, há um embaixador português, um representante diplomático português em Haia, que estão em paz, e o representante diplomático, uma das coisas que faz, é ir tomando nota e informando Lisboa da queda das ações da companhia das Índias Ocidentais. Portanto, isto está tudo. O que é que o representante diplomático português está à espera? Ele diz que está à espera. Os acionistas vão se desinteressar disto. Os capitalistas holandeses vão perder interesse no Brasil holandês. E a companhia vai baixar tanto de valor que nós, os portugueses, vamos poder fazer uma coisa. Em vez de ter de conquistar militarmente o Brasil holandês, vamos comprá-lo à companhia. E vamos deixar aquilo desvalorizar para comprar barato. Portanto, basicamente, reparem, o que há aqui é uma espécie de cálculo comercial. Quer dizer, o Brasil holandês, em vez de ser uma conquista das Províncias Unidas, como um bocadinho o imperialismo europeu do século XIX, nacional, projeção, é visto, quer pelos holandeses, quer pelos próprios portugueses, como uma empresa comercial, uma empresa comercial que em meados de 1640 está a perder valor e, portanto, pode ser comprada. E, portanto, os portugueses estão prontos, isto é, o governo de Lisboa está pronto para comprar o Brasil holandês. E os holandeses, de facto, os acionistas, os acionistas desta companhia das Inês Ocidentais, mas, de facto, estão cada vez com menos razões para aumentar os investimentos. Estão a ver os rendimentos a diminuir, as despesas a aumentar, por causa das revoltas dos colonos portugueses, e também porque a companhia das Índias Ocidentais não tem uma espécie de foco. Quer dizer, eles estão focados no Nordeste do Brasil, mas, ao mesmo tempo, estão muito interessados nas caraíbas. E, portanto, estão a tirar recursos do Nordeste do Brasil para ir para as caraíbas, portanto, e, de repente, já têm muitas coisas a gastar dinheiro em muita coisa e com os seus recursos muito dispersados. O que é que isso faz? Faz que, a partir de 1643, independentemente quase da pressão portuguesa, a companhia começa a abandonar territórios no Brasil. Por exemplo, o Maranhão, em 1640, o Ceará, portanto, começa a retirar, isto é, começa a diminuir. Portanto, depois, as dificuldades são tão grandes que o próprio governo dos Estados-Gerais, portanto, os Estados-Gerais, portanto, o governo das Províncias Unidas, acaba por aceitar, ajudar a companhia das Índias Ocidentais militarmente no Brasil, portanto, partilhar as despesas militares no Brasil, porque a companhia já está em tão grandes dificuldades. Mas porque arrasagam essas assistências de a paz com os Estados-Gerais? Bem, vamos falar, vamos falar já a seguir, às revoltas dos portugueses constantes no Brasil. E depois há um grande lobby de negociantes holandeses em Amsterdão que estão muito mais interessados no negócio com Portugal do que no Brasil. Porque Portugal é a fonte de algo que é muito importante para eles, que é o sal. E que é sal, e essa era produzida em Portugal. E essa era em Portugal. Reparem, e a Setúbal, aliás. Os holandeses dominam o comércio das pescarias do Norte, quer dizer, e o sal é fundamental para manter o comércio das pescarias do Mar do Norte. Portanto, eles precisam do sal. Portanto, de repente, há em Amsterdão um lobby grande comercial a dizer vamos acabar com esta história do Brasil, o que nos interessa é o sal português, quer dizer, e portanto, vamos fazer paz com Portugal, deixar-lhe, ou vamos fazer paz com Portugal também no ultramar, isto é, no Brasil, e não vamos manter esta empresa. Segundo cálculos do Jorge Bosch Macedo, historiador que se ocupou desta época, em meados do século XVII, isto é só para terem a ideia disto, 40% dos barcos que entravam no Porto de Lisboa eram holandeses. Portanto, enquanto estamos a falar da história do Brasil holandês, e desta ocupação do Brasil holandês, quer dizer, temos esta quantidade enorme de barcos holandeses a entrar em Portugal para virem buscar sal e vêm trazer produtos deles, por exemplo, o queijo, o famoso queijo flamengo, que é uma coisa que eles vão trazer para cá. Portanto, há um grande comércio com Portugal que para muitos capitalistas holandeses é mais interessante, começa a tornar-se mais interessante do que propriamente o comércio do Nordeste brasileiro, sobretudo quando os custos são cada vez maiores. E a situação do Brasil, estava a dizer, então que custos é que eles tinham no Brasil? Bem, a situação do Brasil era cada vez mais difícil para os holandeses. Falaste em guerras quando supostamente estava em paz com Portugal. Em 1645 há uma grande revolta de agricultores portugueses, portanto, uma revolta armada de agricultores portugueses contra os holandeses. Em 1646 a companhia tem de enviar uma grande expedição militar para pôr termo a esta revolta. E reparem, agora podem dizer, mas então como a Tomasch, qual era a posição de Portugal? A posição de Portugal era, nós não temos nada a ver com isso. Isto são os moradores do Brasil, como eles diziam. É os moradores do Brasil que estão lá a fazer... Aliás, eles até diziam, não, mas agora vamos mandar uma carta para eles a dizer, portem-se bem, não façam mal aos holandeses. Mas era uma posição ambígua? Não, era ambígua, era uma posição mentirosa. Eles mandavam depois cartas também a dizer, vá, revoltem-se. Mas era uma questão diplomática, porque eles não queriam... Ou seja, mas o que está a dizer é que apesar de tudo, apesar de ter feito a paz, Portugal estava ativamente à procura de reconquistar aqueles territórios. Era muito complicado. Por exemplo, os diplomatas portugueses em Haia não sabiam. Estavam mesmo convencidos que Portugal não estava nada a par. Ou queria comprar. Que não estava nada a par do que se passava no Brasil, com estas revoltas dos portugueses no Brasil. Mesmo no Conselho Ultramarina havia uma parte que também não sabia. Quer dizer, portanto, aquilo era um jogo de segredo. Quer dizer, provavelmente o rei sabia, mas também escondia isso. Quer dizer, portanto, era um jogo. Paz na Europa, paz também no Brasil, mas depois a incitar os portugueses no Brasil holandês, no chamado Brasil holandês, para se revoltarem constantemente contra os holandeses. Portanto, a posição oficial do governo português era não sabemos nada, o que é que está acontecendo no Brasil, não sabemos. Agora, reparem, isto também tinha uma outra razão de ser. Isto é, o governo de Lisboa também dizia, não sabemos nada, que era também uma maneira para diminuir a importância do que se estava a passar no Brasil. Era para convencer os dirigentes da companhia na Holanda de que aquilo eram revoltas locais, e portanto também não havia grandes razões para fazer grandes reforços militares. Agora, claro, a contrapartida desse é que também não havia reforços militares de Portugal. Isto é, Portugal também não mandava expedições para o Brasil. Portanto, isto é mesmo, aquilo que se vai passar no Brasil é mesmo uma guerra local. Quer dizer, é uma coisa local. Quer dizer, é a população portuguesa do Brasil contra os holandeses. É isso que estava a fazer. Local, mas em grande, dizes tu. Mas em grande, porque há uma segunda, portanto, em 1647, há uma segunda grande expedição holandesa que não impediu, no ano seguinte, 1648, uma segunda e ainda maior revolta em Pernambuco, na Capitania de Pernambuco, a revolta dos agricultores portugueses, outra vez contra os holandeses. Os holandeses tentam, a partir do Recife, que é a capital do Brasil holandês, dominar a revolta, mas os portugueses conseguem forçar os holandeses a vir combater para a selva e para as zonas pantanosas, onde os holandeses não podem manobrar a europeia. Quer dizer, este exército holandês é um exército que está habituado a combater na Europa e não está habituado a combater na selva, quer dizer, em pântanos, a fazer a guerra, uma guerra de selvagens, como eles diziam que os portugueses faziam, quer dizer, aquilo que nós podemos chamar guerrilhas, quer dizer, ataques, etc. E, portanto, há uma... As forças portuguesas, nesta altura, já têm um comandante enviado de Portugal, portanto, secretamente, tinham enviado um comandante, que era o Francisco Barreto Menezes, têm cinco... Estão organizados em cinco corpos de tropas, portanto, já está ali uma organização, são cinco terços, portanto, corpos de tropas. Agora, os comandantes destes corpos de tropas é muito interessante. Há um índio, que é o Filipe... Aliás, já falámos aqui uma vez disso. Há o índio, que é o Filipe Camarão, há um negro, que é o Henrique Dias, comandantes, quer dizer, são comandantes. Isto é o comandante, o Filipe Camarão é comandante do corpo de tropas, outro corpo de tropas é comandado por um negro, o Henrique Dias. À frente do outro está um lato, o João Fernandes Vieira, e depois também há um plano, o André Vidal de Negreios. Mas, repare, isto são forças que eram uma mistura da população, representavam a mistura da população portuguesa, portanto, europeus, índios, negros, e imposições de comando, o que fazia uma grande confusão aos holandeses, porque os holandeses eram uma coisa estranha, quer dizer, estes portugueses têm negros e índios a mandar, quer dizer, a mandarem tropas. Portanto, eu sei que agora se tornou moda dizer, não, os portugueses eram como os outros europeus, tão brutais e tão preconceituosos contra as populações locais como os outros europeus. E isso até certo ponto é verdade, no sentido em que eles também não eram muito melhores, mas não é verdade, há aqui umas diferenças, quer dizer, há uma mistura maior com as populações locais, que podem ter a ver com a missionação, com a conversão ao catolicismo destas populações, mas a verdade é que as forças portuguesas que combatem os holandeses no Brasil têm esta mistura muito grande ao nível das chefias, quer dizer, porque obviamente ao nível dos auxiliares isso era habitual das potências europeias usarem auxiliares nativos. Agora, terem chefes comandantes também nativos é mais interessante. E o que é que acontece é que estas forças, esta mistura de forças europeias, índios e negros, que são as forças portuguesas, conseguem derrotar os holandeses na Primeira Batalha dos Guararapes, de 1648, e depois na Segunda Batalha dos Guararapes, porque é no mesmo sítio, em 1649. Isto são derrotas militares que os holandeses não estavam à espera, quer dizer, e que os deixam completamente, aliás, à correspondência, dizer, bem, eles estão muito mais adaptados à guerra nas Américas do que nós estamos. Portanto, têm esta gente toda, estes índios e estes negros todos com eles, e são muito mais adeptos deste... Eles dizem, nós somos um exército pesado, armaduras, etc., e eles são uma espécie de forças ligeiras, quer dizer, e que fazem a guerra dos selvagens, quer dizer, uma guerra dos selvagens. Depois há uma outra derrota importante para os holandeses, em África, Luanda e São Tomé são reconquistados em 1648. Por quem? Por forças militares enviadas do Brasil, mandadas por Salvador Correia do Estado. O que é que isto faz? Faz que priva o Brasil holandês de escravos, da fonte de escravos, e sem os escravos, os engenhos de açúcar não funcionavam. Eles precisam constantemente de escravos. Em meados dos séculos XVII, pensa-se, também são estimativas, que cerca do Nordeste do Brasil importava pelo menos cerca de 4 mil escravos por ano, quer dizer, precisavam para o... De repente, este Brasil holandês fica sem os escravos. E depois, para piorar as coisas para os holandeses, como não bastasse o que estava a acontecer na América, os holandeses entram também em guerra com os ingleses na Europa, entre 1652 e 1654, por causa das restrições, aliás, ao comércio holandês na América do Norte. E, portanto, neste momento há uma conjuntura muito favorável aos portugueses. Isto é, a Companhia das Índias Ocidentais está quase falida, em grande crise, e em 1654, portanto, as forças portuguesas no Brasil atacam finalmente a capital holandesa do Recife, e o Recife, os holandeses no Recife, rendem-se, portanto, entregam-se aos portugueses. A Companhia das Índias Ocidentais dá o Brasil por perdido, mas, mesmo assim, como era uma companhia comercial, ainda faz negócios, em 1661, ainda consegue um acordo com o governo de Lisboa para vender... Sempre foi vendido. ...o Brasil holandês a Portugal, portanto, embora já estivesse na posse de Portugal, atenção, já estava na posse dos portugueses, mas era uma espécie de indemnização, quer dizer, era uma espécie de indemnização... Ou seja, Portugal pagou a Companhia... Não pagou tudo, não. Prometeu pagar, mas aquilo não foi completamente pago. Aliás, este não foi o único fracasso da Companhia das Índias Ocidentais. Também perdeu os estabelecimentos da América do Norte, especialmente uma cidade muito importante chamada Nova Amsterdão, que hoje é mais conhecida por Nova Iorque. E, a partir daí, esta Companhia das Índias Ocidentais passou a dedicar-se apenas ao comércio de escravos africanos no Atlântico para as possessões espanholas. E, em 1674, faliu de vez. Faliu mesmo. Foi mesmo à falência. Portanto, aquilo que os holandeses e também os franceses ficaram na América do Sul foi só nas Guianas, que já falámos aqui. Que já falámos. As Guianas, esta espécie de ilha no Norte da América do Sul, acima do Rio Amazonas, e, portanto, ficaram aí e também um bocadinho nas Antilhas. Esta história do Brasil holandês, agora para pegar na tua pergunta inicial... Sobre o desconhecimento, não é? Esta história do Brasil holandês... Porque é que é uma história, se quer, porque a maior parte dos portugueses estiveram-te a ouvir aqui e... A sério? Não fazia ideia. É. Esta história do Brasil holandês, de 1630 a 1654, portanto, não é muito conhecida em Portugal. Porquê? Porque nesta altura, aquilo que nós estudamos ou conhecemos é a guerra da restauração contra a Espanha, que vai de 1640 a 1668, até os acontecimentos na Europa, e depois temos uma vaga ideia de que havia umas coisas a acontecer na Ásia e na América, mas no Brasil não é assim. No Brasil esta, obviamente, isto é estudado e há uma certa, ou havia tradicionalmente uma atitude ambígua em relação a esta guerra, a este Brasil holandês. Porquê? Porque, por um lado, os líderes da guerra contra os holandeses são tratados como heróis da pátria no Brasil. Certo. O André Vidal Negreias, o Filipe Camarão, o Henrique Dias, essa gente toda, heróis da pátria. Como uma espécie de primeira manifestação de independência. Sim, eles foram, de facto, defensores da independência do Brasil, até mesmo antes do Brasil ser independente, contra os europeus, contra uma potência colonial europeia, e foi por iniciativa deles, isto é que é muito importante, enfim, incentivados pelo governo de Lisboa, mas por iniciativa deles, portanto, entre 1645 e 1648, naquelas grandes revoltas, são revoltas dos moradores do Brasil. Eles funcionam quase como uma comunidade independente que está revoltada contra uma potência colonial europeia que está ali entrada. Aliás, o Jorge Bos de Macedo também define esta guerra de uma maneira curiosa, que é uma grande empresa monopolista, comercial, que é a Companhia das Índias Ocidentais, a enfrentar a iniciativa privada destes agricultores portugueses todos, destas pequenas empresas industriais portuguesas, que são os engenhos de açúcar, e que estão a revoltar-se contra esta grande companhia monopolista. A multinacional contra as PMEs. Contra estas PMEs, exatamente. Enfim, é uma ideia engraçada, acho que não devemos também desagerar com essa ideia. Mas, portanto, há esta ideia de que estes são, na prática, digamos, patriotas brasileiros quiserem guerra contra esta potência colonial. Isto é bom. Mas, por outro lado, há uma visão um bocadinho diferente. E esta é uma espécie de pena de que o Brasil não tivesse sido de facto holandês. Imaginando-se que as províncias unidas teriam feito do Brasil, se tivessem colonizado o Brasil, ou se tivessem ficado no Brasil, ou se tivessem ficado no Nordeste, teriam feito do Brasil um país muito mais moderno e muito mais progressivo do que aquilo que os portugueses depois fizeram. E porquê? Quem é que pensa nisto no século XIX e XX? São aqueles intelectuais que no Brasil atribuem, enfim, a ideia de que o Brasil está atrasado, ao facto do Brasil ter continuado a ser uma monarquia depois de 1822, ter sido um país católico, isto é, aqueles intelectuais republicantes de esquerda que atribuem as causas do atraso à monarquia, ao catolicismo. E, portanto, imaginavam que um Brasil holandês, seria um Brasil republicano, um Brasil protestante e, portanto, seria um Brasil muito mais desenvolvido do que o Brasil monárquico e católico que os portugueses fizeram. Reparem, esta visão dos intelectuais brasileiros é igual à dos intelectuais portugueses. Os intelectuais portugueses, como a Térdica Antel, também acham que as causas do atraso português estão no catolicismo, decisão, da monarquia, só que, obviamente, não atribui isso aos portugueses. Os intelectuais brasileiros atribuem isso aos portugueses. Isto é o facto de termos sido colonizados pelos portugueses em vez de ter sido pelos holandeses. Mas para tu estás a fazer aquela voz, para tu estás a fazer aquela voz, é porque não acreditas muito nessa tese. É a tua voz cética. Mas deixa-me computar na minha voz cética esta visão. E depois eles encontram para quem tem esta ideia da possibilidade de um Eldorado holandês no Brasil, encontram este governador do Brasil holandês entre 1637 e 1644, que é o Johan Maurits von Nassau Zingen. Maurício de Nassau é assim que ele é conhecido. O tal Nassau que tu já falaste até. O Nassau. Ele é governador. Portanto, ele é um aristocrata, aliás, não é holandês, é homão, mas da família do chefe de Estado das províncias unidas. Agora não quero entrar. As províncias unidas são uma república, mas tem um chefe de Estado, um Statolda. Este Statolda é da família de Nassau. E, portanto, este Nassau é um prim, digamos, é um parente deste outro Nassau. E a Companhia das Índias Ocidentais, quando em 1637 tentou dar mais crédito à sua empresa no Brasil, lembrou-se de buscar alguém da família do chefe de Estado para aquilo ainda ter assim mais prestígio. Então vai buscar este jovem voltar, o João Magues, o Maurício de Nassau, para governador. Portanto, ele é um empregado da Companhia das Índias Ocidentais, é um funcionário. Aliás, é um funcionário com um salário gigantesco. É tão grande que em 1644 eles mandam-no embora porque já não conseguem pagar aquilo que ele custa. Portanto, é um gestor caríssimo, ultra caríssimo. Aliás, negocia com a Companhia uma coisa leonina, tem de pagar na Holanda, tem de emprestar dinheiro também para ele construir lá um palácio que estava a construir, tem de ter 18 criados, quer dizer, enfim, uma coisa gigante. O contrato era. Em 1644 eles lá não conseguem. Mas em 1637, quando ele chega ao Brasil, ele chega como um príncipe europeu, quer dizer, e portanto, vem rodeado de artistas, pintores, para pintarem coisas, vem rodeado de cientistas, porque ele é interessado em coisas da ciência. E portanto, isto também contribui para aqueles que veem o Brasil holandês como uma espécie, ah, coisa fantástica que teria sido, para imaginar que aquilo teria sido uma academia científica, uma espécie de Silicon Valley e de Florença, nos trópicos, quer dizer, que o... Mas, como chama a atenção historiadoras, o Nassau era uma... não era o típico administrador da companhia, quer dizer, aquilo era mesmo um aristocrata, quer dizer, os administradores da companhia não traziam pintores, nem cientistas, nem nada, vinham lá para ir buscar dinheiro. Portanto, foram buscar este aristocrata e este aristocrata deu ali um toque aristocrático ao Brasil holandês, mas que era dele, não era da companhia das ideias ocidentais. A companhia das ideias ocidentais estava ali para fazer dinheiro, não estava para fazer pinturas, nem para fazer estudos científicos. Quer dizer, mas isto também contribuiu para a ideia, ah, que lindo que seria, se o Nassau tivesse cá ficado e tivesse feito o quê? Ora bem, este mito é desfeito num livro muito importante, que é a biografia de Nassau pelo grande historiador brasileiro, o Evaldo Cabral de Melo, publicado em 2006, é o Nassau, o Evaldo Cabral de Melo, da Companhia das Letras, e o Evaldo Cabral de Melo examinou toda a documentação e demonstrou que Nassau não estava nada interessado em promover nem sequer o protestantismo, nem mudar a economia do Nordeste brasileiro. Quer dizer, ele estava muito convencido que a única maneira de pôr o Nordeste brasileiro a render a favor da Companhia das Ideias Ocidentais era manter, tentar desenvolver a produção de açúcar e o tráfico de escravos. Quer dizer, eu lhe dizia não podemos ter aqui preconceitos, isto tem de ser com escravos. Portanto, não me venham aqui com dúvidas a esse respeito. Ou seja, se a Companhia das Ideias Ocidentais tivesse ficado no Brasil, uma companhia que ainda por cima não estava interessada em fazer grandes despesas, estava interessada em obter retornos financeiros, aquilo que teria sido o Nordeste brasileiro não teria sido muito diferente do que teria sido do que foi depois com os portugueses. Isto é, açúcar e escravos. Era isso que os holandeses também estavam interessados. Portanto, não, o Brasil holandês não teria sido um dos novos Estados Unidos da América. Muito provavelmente teria sido um Suriname, quer dizer, mais um Suriname ali na costa ocidental. Portanto, recomendo a leitura. Aliás, é um livro ótimo, como todos os livros do Evaldo Cabral de Mel, um grande historiador, e desfaz essa mitologia do Brasil holandês muito bem. Açúcar, escravos, era também aquilo que os holandeses, a receita que os holandeses tinham para o Brasil. Portanto, não, não iam fazer nada de muito, não teriam feito provavelmente nada de dramaticamente, não teria sido nada dramaticamente diferente. Muito bem. Bom, e é desta maneira que terminamos o programa de hoje, nós voltaremos para a semana com mais história. Até lá.